Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog da organização aqui do ano novo Vai ser aqui em casa mesmo, os meus pais viajaram, a minha família toda foi pra praia Eu não fui devido ao trabalho do meu noivo, a gente teve que ficar Ia ser muito corrido, enfim, a gente preferiu ficar E a gente tinha um casal de amigos que também iam passar sozinhos Então a gente vai se juntar, são nossos compadres, nós somos padrinhos de casamento deles Enfim, é a nossa família também Então a gente vai passar o ano novo, nós quatro, aqui em casa E aí eu vou preparar todas as coisas, a gente já comprou tudo Vou preparar as entradinhas, prato principal, a sobremesa já tá feita Eu gravei ontem, eu fiz ontem, não gravei pra vocês Porque eu já tenho aqui no canal, que é o merengue Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, caso você queira aprender a fazer essa sobremesa maravilhosa E enfim, vou fazer tábua de frias, vou fazer várias entradinhas, vou mostrar tudo pra vocês O prato principal vai ser nhoque com salmão assado, também vou mostrar tudo aqui pra vocês Bom, então agora é 1h45, a gente combinou deles virem pra cá 6 horas mais cedo Pra gente aproveitar, curtir, então por isso que eu já vou começar a organização E o que eu vou fazer primeiro é arrumar a nossa mesa Pra isso já ficar arrumadinho e a gente já poder fazer as outras coisas Eu também vou gravar pra vocês um arrume-se comigo Então eu já vou gravar dois vídeos, vou gravar a organização aqui de casa, pra ceia E vou gravar o arrume-se comigo, então por isso que eu quero deixar o máximo de coisa adiantada aqui Pra eu gravar o arrume-se comigo com calma, poder me arrumar tudo com vocês E aí depois a gente finaliza as coisas aqui, enfim, eu vou filmando tudo, tá? Bora lá comigo! Gente, ó, aqui que eu falei pra vocês que a sobremesa já tá pronta Eu fiz o merengue, né, como eu falei pra vocês, então já tá aqui na taça Deu até bastante, ó, então a outra quantidade, como não coube nessa taça, eu coloquei aqui E esse aqui é um mousse de maracujá que eu fiz pra gravar um outro vídeo que vai entrar daqui um tempo pra vocês E aí eu aproveitei pra deixar aqui, como eles vão passar o final de semana, então a gente já vai comer Aqui tá o nhoque que eu falei pra vocês que eu vou fazer com salmão, deixei o salmão descongelando aqui, ó E é isso, então vamos pra organização da nossa mesa Eu peguei umas coisas ali que eu quero mostrar pra vocês Peguei lá na minha avó, porque eu tô em dúvida Se eu faço essa mesa com um joguinho americano, assim, ó, por exemplo Eu quero fazer ela toda branca Eu pensei em fazer ela toda branca, né, não sei Ou se eu coloco essa toalha também, que é bem bonita Eu vou pegar todas as outras coisas que eu vou usar aqui na mesa posta também Pra daí a gente já montar as opções e decidirmos juntos Na verdade eu vou decidir sozinha, né, mas depois vocês vão ver aí quais foram as minhas opções Gente, eu vim aqui no quarto de visita, inclusive, ó, já arrumei toda a cama aqui pra receber eles Arrumei o banheiro aqui também, ó Tudo arrumadinho, olha aqui o que eu fiz, gente Igual de hotel, sabe? Se vocês quiserem que eu ensino como que faz isso, eu adoro quando vai receber visita Acho que é um charme Coloquei sabonetinho líquido, essas coisas já tinham aqui Eu só abasteci, deixei uma pasta de dente, um fio dental aqui pra eles Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que aqui no quarto de visita fica esse guarda-roupa Que eu guardo as coisas do meu enxoval, ó Tem várias coisas Isso aqui era da lojinha que eu tinha com a minha mãe de mesa posta Então tem algumas coisas que sobraram Guarda-napos Tá aqui porque eu ainda quero vender essas coisas Tá? Essas coisas aqui, na verdade, esse aqui eu vou usar Porque esse aqui eu já ia pegar pra mim, ó Que é guarda-napo branco, que é sempre bom ter, né? Então são esses guarda-napos que eu vou usar E... O que que eu ia pegar? Ah, eu preciso pegar uma coisa nessa caixa aqui Vou mostrar pra vocês Ó, gente, já abri a caixa e logo de cara já tava o que eu precisava Que é esse jogo de talher dourado que eu tenho E eu quero muito usar ele nessa mesa posta Acho a cara do ano novo, né? Branco e dourado Acho que vai ficar bem bonito Isso, então, que a gente vai usar na nossa mesa E os guarda-napos Então eu acho que tá tudo aqui Agora a gente só vai decidir Se vamos usar a toalha branca Ou os joguinhos americanos branco Que eu peguei aqui da minha avó Eles são de renda e eu achei bem bonitinho Mas eu tô em dúvida Eu vou fazer o teste primeiro com a toalha aqui Gente, vocês não vão acreditar A toalha tá suja Vamos pra ver? Olha Nossa, gente Tá toda suja Toda suja Ai, que dó Eu acho tão linda essas toalhas Ah, então essa opção já tá descartada Vamos ver, então Se o que eu tava pensando aqui com esses joguinhos vai ficar bom Ai, eu esqueci de uma coisa Esqueci do porta-guardanapo Dourado também Vou pegar pra vocês verem Um charme Ó, gente Esse aqui são os porta-guardanapos Bem lindo, dourado E eu lembrei também desse suplá verde Eu adoro verde, né? Vocês sabem Então eu vou montar essas duas opções Aí a gente decide qual que vai ficar mais bonito Bom, gente, então temos essa primeira opção Tudo branquinho Talher dourado Porta-guardanapo dourado As taças E essa outra opção E essa outra opção Do suplá verde Aí os itens todos os mesmos Só muda mesmo o suplá e o coisa Agora eu não sei, gente Tô muito indecisa Nossa Eu achei esse aqui bem clean Bem chique Esse aqui tá mais Não sei Vou chamar meu noivo Pra gente ver Por Vem aqui Vem aqui Qual que você prefere? Ah, esse ali, né? Tá mais ano novo É? Esse aqui tá mais bonito Se fosse por dia a dia Mas esse aqui tá ano novo Gostou? Ah, eu tô em dúvida Eu acho que o verde era mais natal Depois de mais novo Bom, gente, então Esse aqui foi o escolhido Somos só nós quatro Eu tirei as outras cadeiras Deixei só essas quatro Pra gente ficar mais confortável Poder arrumar bem gostoso aqui Então Eu vou arrumar a mesa já Desse jeito aqui Acho que tá bem ano novo mesmo Gostei Achei bonito Clean do jeito que eu gosto Tudo branco Vai ter gente que vai achar sem graça, né? Mas eu sou assim, gente Eu sou básica da básica Multiplica por 10 Sou eu Prontinho, gente Ó como que ficou Ai, gostei Achei chique Vocês gostaram? Comenta aí embaixo Se vocês gostaram Se vocês preferiam a verde Ou nenhuma das duas Vocês queriam um negócio colorido Todo chiquetoso E eu fiz essa coisa sem graça Tô brincando Eu não acho sem graça Eu acho bonito Acho chique Vai ser isso Agora eu vou Meio que distribuir Quais as peças Que eu vou usar Das entradinhas Assim, as tábuas As coisas Pra gente ver se vai ficar legal E aí eu já vejo O que eu vou colocar Em cada dessas peças, tá? Gente, aqui em casa Eu tenho esses potinhos Assim, ó Que eu comprei Nessas Nossa Olha eu com a fita Dos guardanapo Aqui no braço Eu comprei Nessas lojas De coisas de vidro Aqui na minha cidade Tem uma loja Que vende só Pote de vidro Tudo quanto é tamanho Modelo Que vocês imaginam E é bem baratinho Coisa de dois reais Aí eu comprei Alguns desses Eu tinha vários Foi sumindo com o tempo E eu gosto de montar Ranjinhos de flor Eu não comprei Nenhuma flor específica Aqui pra mesa Do ano novo Mas eu tenho aqui, ó Que eu usei no Natal E essas flores, gente Essas folhas aqui Eu não sei o nome Mas isso aqui Tá aqui em casa Acho que já faz Uns cinco meses Juro por Deus Não morre Eu preciso descobrir O nome dessa planta Porque é muito lindo E aí eu vou pôr elas Vou pôr água Nesses vasinhos aqui, ó Aí eu vou montar Esses três vasinhos Pra gente colocar ali Que tem que ter uma plantinha, né Tem que ter um verdinho Aí, ó, gente Como que fica Bem simplesinho Mas já dá uma cor Uma vida Pra nossa mesa, né Já dá um charme Agora eu vou pegar As peças que eu vou usar Que eu falei pra vocês Aí, ó Vai ficar assim Acho que tá ficando bonito, né Vamos ver A hora que a gente Colocar as comidas Vai dar outro charme Ó, eu tava me esquecendo Do decanter, né Que a gente vai tomar vinho E nesse outro lado Eu vou colocar a jarra Com água, né Vou colocar também, gente Aqui, pra compor a nossa mesa Esse vidrinho de azeite Adoro usar ele em mesa posta Acho que ele dá todo um charme E aí, é isso, gente Então, o que eu gosto de fazer É deixar a nossa mesa Toda pronta Pra receber as comidas As coisas primeiro Pra gente já ficar livre Dessa parte E não atropelar as coisas Agora, o que que eu vou fazer Os frios Eu gosto de preparar Bem perto das pessoas Da hora do convidado chegar, né No caso, a gente combinou Seis horas Então, eu vou me arrumar Gravar o vídeo De arrume-se comigo Tudo E aí Que eu vou preparar os frios Mas antes Eu vou deixar As coisas do prato principal Adiantada Então, aqui Falei pra vocês Que eu tava com o salmão Descongelando A gente já vai cortar Esse salmão Do jeito que eu vou fazer ele Temperar E deixar ele no forno Minha dica Quando você vai fazer Um evento Ou alguma coisa assim É que você sempre escolha Coisas Principalmente a carne Que vai ao forno Isso facilita muito, gente Porque agora Eu vou temperar esse salmão Deixar ele no forno Ele vai ficar pronto Daqui Eu vou deixar ele no forno Bem baixinho Pra ele cozinhar aos poucos Depois dourar Então vai umas duas horas De forno Se eu quisesse fazer Mais rápido Eu podia Mas como eu tô com tempo Vou fazer bem devagarinho E aí Você esquece aquela carne Dentro do forno Entendeu? Você não precisa se preocupar Por exemplo A gente comeu os frios Ah, vamos jantar Aí eu tenho que pegar uma carne Fazer ali na hora No fogão Sujar Aquele cheiro de comida Entendeu? Então não causa isso Você já deixa lá no forno Na hora que vocês forem jantar Você liga o forno Aquece a carne E tá pronta E outra coisa prática Que eu escolhi Pro nosso jantar Foi o nhoque Por quê? Eu já deixo o molho pronto Não vou fazer agora Porque tá muito cedo Mas daqui a pouquinho Eu vou fazer o molho Que é bem simples Vou fazer um molho branco Que eu coloco um toque especial Falo que esse molho É especial por mim Porque eu que ventei E aí a gente já deixa o molho pronto Fechadinho na panela Aqui no fogão E já deixa uma outra panela Com água Na hora que vocês forem jantar É só você ligar essa panela Que tá com água Esperar a água ferver Você coloca o nhoque O nhoque é bem rapidinho Coisa de 3 minutinhos Ele tá pronto Você joga o molho E acabou A janta tá pronta O jantar tá pronto O nhoque tá pronto A carne é só aquecer lá no forno E não dá trabalho nenhum Então fica aqui a minha dica pra vocês Tá? Agora bora temperar esse salmão Que eu vou contar também pra vocês O segredinho do meu tempero Que fica delicioso Ó, aqui tá o nosso pedaço de salmão Vou tirar ele daqui Bom, eu vou fazer o meu salmão em postas Porque eu acho que é a forma mais prática Pra servir assim Ainda mais que somos em poucos, né? Eu já corto a posta do tamanho individual Pra cada um Então fica bem tranquilo Aí, o que eu faço? Eu sempre corto Quatro dedos meu Assim, ó Porque depois que o salmão assa Ele encolhe, tá, gente? Então é importante você cortar um pouquinho maior Se você cortar muito fininho Aí ele vai diminuir muito Vai ficar uma tripinha assim Então, ó Eu corto em postas bem generosas E como eu tô com uma parte aqui Que é meio que o final do meu salmão Vão ter umas postas que vão ficar menor Mas aí eu corto ela mais grossa Bom, então coube tudo nessa assadeira aqui Agora a gente vai temperar Gente, deu tudo errado Eu esqueci dos dois principais detalhes Errado é assim, né? Eu falei pra vocês Que eu ia mostrar o tempero especial Que eu fazia no salmão E as duas coisas especiais Que eu uso pra temperar o salmão Não tem Tinha o... Eu gosto de usar limão siciliano Dá toda a diferença E o outro ingrediente que eu gosto de temperar Que dá todo um toque especial É páprica defumada E também, ó Acabou Ai, mas não tem problema Não vai ficar ruim Salmão já é bom por si só Então eu vou temperar ele aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Com limão normal Sal, pimenta do reino e azeite Sem mistério Vai ser um tempero básico Mas também vai ficar bom O importante é fazer com amor Aquela desculpinha, né, gente? O importante é se fazer com amor Então aqui eu gosto de regar Bastante azeite Ai, eu tô esquecendo de uma coisa Super importante Peraí Hoje eu não tô com a cabeça muito boa, gente Tô esquecendo de tudo Antes da gente temperar esse salmão Aqui na nossa assadeira Um truque que eu tenho É passar bastante manteiga no fundo Porque vocês viram que eu tô Eu vou assar ele com a pele mesmo Então a gente coloca essa manteiga por baixo E essa manteiga vai derreter Vai ferver E ela vai cozinhar o salmão Pra ele não ficar curu por dentro Ela vai ficar borbulhando ali embaixo da assadeira E é isso que vai fazer cozinhar O nosso salmão A manteiga vai entrar pela pele E vai dar todo o sabor No nosso salmão, tá? Então é isso que eu vou fazer agora Passar bastante manteiga aqui no fundo dessa assadeira Ó, e quando eu digo bastante é bastante mesmo, tá? Agora sim a gente vai temperar então Já coloquei o azeite Agora a gente vem com sal Bastante pimenta do reino E o nosso limão Eu não gosto de colocar muito limão, tá? Ó, eu só dou uns pinguinhos Bom, e aí tá pronto o nosso salmão Prontinho, gente Duas e quarenta ainda Então tá cedo Eu vou colocar isso aqui na geladeira Gente, eu tô adorando Que eu tô bem adiantada Porque... Ai, eu gosto de fazer as coisas assim Com calma, sabe? Não gosto de ficar atropelada No Natal foi muito borrido É... Tudo bem que eu tinha bem mais coisa pra fazer, né? O Natal foi pra vinte e duas pessoas Então é bem mais gente do que quatro, né? Dá bastante diferença Mas eu gosto de fazer as coisas com calma E ainda mais que eu vou gravar pra vocês Arrume-se comigo Então agora que tá tudo aqui andado já Tudo bem adiantado Eu consigo gravar o Arrume-se Comigo com calma Não tem problema eu ficar pronta antes E... Ai depois eu volto aqui só pra gente finalizar Fazer a tábua de frio juntas Eu tenho várias dicas pra dar pra vocês De tábua de frios Vocês sabem que eu amo Fazer tábua de frios, né? Então... Eu vou montar junto com vocês Pra dar dicas Vou fazer entradinhas diferentes também Essa do catupiry Que eu falei pra vocês Vou fazer burrata Que eu acho que eu nunca ensinei aqui no canal E... Que mais? E vou fazer um brifo olhado com mel Que eu já ensinei também aqui no canal Mas nunca é demais, né? Vou mostrar tudo pra vocês Deixa eu lavar essa loucinha aqui agora Ó, resolvi antecipar algumas coisinhas mais Que eu consegui E eu gosto assim De antecipar o máximo que eu consigo Pra depois ficar bem tranquila Aqui são as coisas que eu vou fazer o molho Tem algumas outras coisas da geladeira Mas aí eu vou tirar depois Aqui é a panela que eu vou fazer o molho Aqui é a panela que a gente vai cozinhar o nhoque Então eu já deixei ela pronta aqui em cima com a água E vou antecipar também É... A entradinha do queijo brie Já vou deixar o queijo encoladinho na massa Que aí depois é só colocar pra assar E a entradinha do catupiry Vai parma frito e alho Então eu já vou deixar esse parma picadinho E o alho também Gente, eu vou tentar fazer uma coisa diferente Que eu nunca fiz aqui no... Nesse queijo assado Que eu vejo as pessoas fazer, decorar E eu vou tentar fazer aqui Vamos ver se vai dar certo É aquela bordinha assim, sabe? Toda... Ah, não, mentira Acho que eu vou fazer... Eu ia fazer aquele que era todo torcidinho aqui Mas eu vou fazer aquele xadrezinho Vamos ver se vai dar certo Só pra dar uma diferenciada Ficou fofinho, né? E agora o que eu vou fazer É fechar ele aqui com esse plastiquinho Peguei um outro potinho aqui E aí eu já vou deixar ele na geladeira assim E depois, na hora que estiver perto do horário do pessoal chegar É só eu colocar ele na e-fryer Dez minutinhos, tá pronto Ó, gente, eu vou rotear o alho E colocar nesse potinho aqui Eu não vou fritar ele agora, tá? Vou fritar ele depois Quando estiver mais perto Só vou deixar picadinho pra adiantar E aí eu uso essa lâmina do meu multiprocessador, ó Você pode usar no multiprocessador Mas pode usar também na mão Eu uso É só pegar o alho Bem simples, só tem que tomar cuidado Pra não fatiar o dedo, né? Mas é só ir devagarinho que dá certo Prontinho, gente Ó, que simples Fica laminado bem fininho Agora eu vou fechar esse potinho É bom que ele veda bem E vou levar pra geladeira Agora eu vou cortar o nosso presunto de parma Eu vou deixar ele aqui nessa embalagem dele mesmo Eu só já vou deixar cortadinho pra gente adiantar Não tem problema que eles fiquem juntinhos assim, ó Porque a hora que a gente colocar ele no azeite quente Ele já vai separar Já vai desmanchar essas pelotinhas E ficar bem soltinho Então aqui eu vou deixar ele aqui mesmo Fechadinho Vou levá-la pra geladeira E aí quando estiver mais perto dos convidados chegar A gente só frita isso aqui no azeite Ó, parece que não tem muito o que ser feito Mas na hora que a gente começa a fazer A gente vai vendo tanto de coisa que tem pra fazer E aí vai vendo o que dá pra adiantar, né Então eu vou adiantar mais uma coisa Falei pra vocês que eu vou servir burrata Aí eu peguei isso aqui E o que eu faço? Eu coloquei uma colher bem cheia desse molho pesto Ele é bem concentrado assim, ó Bem pastoso E aí agora o que eu faço É colocar bastante azeite Pra ele ficar mais molinho assim Ficar mais um líquido mesmo Um molho, tá Porque isso aqui tá uma pasta, né Agora eu vou colocar azeite Até ele ficar um molho realmente Aí, ó Tá vendo como que ele já fica mais líquido E aí o que eu vou adiantar também Eu já vou selecionar os tomatinhos cerejas Que eu vou usar na burrata Que lavar E já colocar eles lavadinho nesse pote também E levar pra geladeira Então mais uma coisa adiantada já Prontinho, gente Tomatinhos lavados Na hora que eu for montar a burrata Eu vou cortar eles no meio Eu não vou cortar agora Pra ele não ficar ruim Na hora é só cortar bem rapidinho Vou pegar meu tripé aqui Que agora eu vou começar a gravar o arrume-se comigo então Vou me arrumar, lavar o cabelo Tô segurando esse cabelo sujo aqui Pra eu poder lavar ele só hoje Pra gravar pra vocês Vou lá pro segundo vídeo do dia então Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, viu? Ai, eu vou voltar pronta, hein? Então se preparem Vocês estão me vendo assim Já, já Eu vou estar diferente Tcharam, gente Falei que eu ia aparecer aqui mudada Eu só tô com esse cabelo repartido no meio Porque eu não posso soltar os cachos Então acabei de gravar o arrume-se comigo Agora eu vou voltar lá pra cozinha Fazer as coisas Nossa, gente Só porque eu ia reclamar Que a bateria não tinha carregado nada Eu liguei a câmera agora E carregou tudo Muito rápido Meia hora, acho Bom, eu vou começar colocando as nossas torradinhas aqui nos potinhos Ai, meu Deus Já fiz bagunça E vou preparar a nossa burrata Tá tudo bem geladinho Então não tem problema Não vai derreter nem nada Aqui também a gente tá com o ar ligado Ó, gente A burrata é isso aqui É um queijo de búfala, né? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem É um queijo de búfala Ele é bem molinho por dentro Ó, dá pra ver? Tem essa película mais grossa E por dentro ele é bem molinho Então quando você corta Ele escorre assim E aí eu vou colocar tomatinho cereja Que eu vou cortar esses aqui no meio Prontinho Agora aqui tá o molho pesto Que a gente preparou aquela hora Eu só vou mexer ele aqui, ó E eu vou jogar isso Aqui por cima assim, ó Do queijo Assim Agora é só deixar que ele vai escorrendo E com a redução de balsâmico E eu também vou fazer uma gracinha aqui, ó E jogar por cima Nossa, gente Vocês não sabem como isso aqui Fica divino Tá prontinho Agora eu vou aproveitar Que isso aqui é uma mini boleirinha E vou tampar E já vou levar ali pra mesa Então um prato já tá pronto Gente, agora vamos pra nossa tábua de frios Então a minha dica Pra montar a tábua de frios É você sempre começar pelos queijos E, por exemplo, eu tenho esse pedaço de queijo inteiro E eu quero cortar uns pedacinhos Pra já deixar cortadinho aqui Pra as pessoas pegarem A gente sempre corta de uma forma Com que o queijo não perca o formato dele, tá? Eu cortei aquele pedaço Aí eu vou cortar ele em fatias Vou tentar fazer aquele zigue-zague Assim, ó Agora, esse outro queijo que eu tenho guardado ali Ele é um parmesão Aí eu quero pôr ele aqui, ó Com as lascas em volta Esse queijo aqui Que eu amo Só compro em ocasiões muito especiais Porque ele é bem caro, ó R$16,00 um pedaço de queijo, gente Mas o ano novo merece coisas especiais, né? Ele é delicioso É um queijo gorgonzola E eu não sou fã de gorgonzola Mas ele é recheado Com presunto de parma, nozes e damasco Nossa, é simplesmente perfeito Quem for aqui de Maringá E quiser saber Eu compro ele no Mufato Gourmet, tá? Bom, agora que eu já coloquei Pelo menos três tipos de queijo Eu vou começar a colocar os salames Gente, a minha bateria tá acabando A minha bateria não Meu cartão tá cheio Então eu vou distribuir o salame O presunto de parma E o peperoni aqui pela tábua Colocar os moranguinhos Enfim, fazer as outras coisas E aí eu mostro pra Volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá? Prontinho, gente Ó, ficou assim Presunto de parma Eu coloquei perto desse queijo Que eu falei pra vocês Que é recheado com presunto de parma Super combina Parmesão O Gouda Esse aqui é provolone O salame que eu dobrei daquele jeito E esse aqui eu só coloquei assim Ó, apoiadinho Que é o peperoni Eu ia colocar mais salame Só que não ia caber Ia ficar muita coisa também Então mais uma entradinha pronta Ó, gente Aqui eu tô fazendo Nossa entradinha de catupiry Como eu tô gravando Ele acabou ficando Muito tempo fora da geladeira Mas quando ele tá bem geladinho Ele desenforma bem certinho Mas não tem problema Eu peguei uma espatulinha E passei em volta ali Ó, ele ficou redondinho Bem bonitinho Agora eu tô fritando O presunto de parma aqui Assim que ele ficar pronto Eu pego direto aqui da frigideira E jogo aqui em cima, tá? E depois eu vou fritar o alho E jogo por cima a mesma coisa Prontinho, gente Ó, fica assim Já vou levar pra mesa E aqui o nosso queijo brie Tá quase ficando pronto, ó Só mais um pouquinho E ele já tá pronto Aí vou colocar nessa tábua Já coloquei o mel aqui no ramecã E já tá As entradinhas estão todas prontas Bom, gente Agora pro nosso molho branco do nhoque Aqui eu coloquei duas caixinhas de creme de leite E tinha um restinho do creme de leite de lata Por isso que deu essa diferença Ele é mais escurinho Então agora eu vou só misturar aqui eles bem Colocar queijo ralado E uma colherzinha dessa mostarda em grãos aqui Esse é um toque especial E aí vou temperar com um pouquinho de sal E pimenta do reino, tá? É só isso Aí ele vai tá prontinho Vou tampar a panela e deixar aqui E já vou colocar também o nosso salmão no forno Ó, gente Então ficou prontinho É muito rápido esse molho Muito simples Fica uma delícia Você só coloca essa mostarda em grãos Quando você... Depois de desligar o fogo, tá? Pra elas não desmancharem E não perder a crocância dela Então agora aqui já tá prontinho Agora como eu falei pra vocês É só tampar e deixar aqui Na hora que a gente for jantar É só cozinhar o nhoque E misturar com o molho, tá? Ali no forno eu já coloquei o nosso salmão, ó Deixei com papel alumínio Como eu falei pra vocês Tô com o foio aqui na mão E vou deixar ele aqui, ó Tá em 170 graus Vou deixar ele bastante tempo aqui Pra ficar bem gostoso Aqui o nosso queijo brie também ficou pronto Vou colocar ele aqui na tábua E já colocar lá na mesa Que o pessoal tá chegando E prontinho, gente Ficou tudo pronto A nossa burrata ali, torradinha Coloquei esse balsâmico aqui Pra quem quiser colocar mais Azeite A tábua de frios ficou assim A nossa entradinha de catupiry Com parma e alho E o queijo brie com mel E esse aqui foi o resultado final Da nossa mesa Gente, como eu falei pra vocês O pessoal tá chegando Então agora eu vou receber eles Vou aproveitar aqui Depois eu mostro Quando eu estiver preparando o prato final Vou mostrar pra vocês, tá? Vocês já vão ter visto, na verdade Vou colocar o take antes Mas já tô encerrando agora Pra não correr o risco de depois Lembrar que eu não encerrei o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de curtir aqui embaixo Comenta como que foi seu ano novo Que eu vou adorar saber Sempre tô conversando com vocês por aqui E é isso Feliz ano novo pra todos vocês Que 2022 seja um ano abençoado Pra todos nós Com muita conquista Saúde, paz, amor Tudo de melhor Muito obrigada a todo mundo Que esteve comigo aqui em 2021 Me ajudou a tornar o meu sonho realidade Sou muito grata a todos vocês Que me apoiam Acreditam em mim E principalmente torcem por mim Tá bom? Vocês são muito especiais pra mim E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo